Representado pela cor amarela, setembro é o mês oficial escolhido pela Organização Mundial de Saúde para tratar da prevenção ao suicídio. O tema é delicado, mas é importante falar sobre esse problema. É preciso fazer numa situação como essa, nós ficarmos mais atentos às pessoas, atentas às pessoas que a gente ama, porque você se relacionar socialmente, interpessoalmente, é isso. Não é só para o que é agradável, aquilo que eu gostaria de ouvir, ou com aquilo que eu gostaria de me relacionar, com aquilo que eu gostaria de me envolver, não. Então, quando o outro também nos apresenta qualquer coisa dessa ordem, a gente precisa acolher isso. Afinal de contas, a gente está falando da função mãe, da função pai, da função do amigo, da função de um colega de trabalho. Uma das formas de buscar a prevenção para o suicídio é compreender o que leva alguém a tomar uma atitude tão extrema. Na universidade, alunos do curso de psicologia têm desenvolvido pesquisas na área. No semestre passado, eu fiz com dois colegas uma pesquisa aqui no município para a gente tentar fazer uma autópsia psicológica. Aí, o que é autópsia psicológica? Ela é uma... ela está dentro da psicologia investigativa, no qual ela vai tentar desvendar a causa de mortes duvidosas. Desde 2015, junto com a professora Iana Maruska, a gente começou a investigar um pouco os dados de suicídio aqui em Vitória da Conquista. E isso vem sendo ainda devagar, porque infelizmente os dados desse assunto é bem resguardado por uma questão legal, por uma questão de tabu também. Então a gente tem algumas dificuldades que a gente está tentando vencer. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 300 milhões de pessoas sofrem com depressão atualmente. Por ano, cerca de 800 mil cometem suicídio. Aqui, em Vitória da Conquista, de janeiro até agora, já foram registradas sete mortes. E é pensando nesses números que o cuidado e a campanha para a prevenção não pode se restringir apenas ao mês de setembro. Quanto mais divulgação, melhor. No entanto, não adianta a gente fazer muita campanha, falar muito, se a gente não tiver disponibilidade para realmente fazer o que essas campanhas se propõem. Que é estar diante do outro, que é respeitar a dor do outro, respeitar o sofrimento do outro. Se uma pessoa está falando que está pensando em se matar ou que vai se matar, não é a gente tentar tirar isso de cabeça dela, é tentar entender por que ela desistiu da vida. E para quem precisa de ajuda, é possível ligar para o número 188 e falar com um voluntário no Centro de Atenção à Vida. O telefone funciona em todo o território nacional, 24 horas, e a ligação é gratuita. Aqui, em Vitória da Conquista, é possível recorrer ao Núcleo de Práticas Psicológicas da UESB. O plantão psicológico funciona de segunda a sexta, manhã e tarde, basta a pessoa chegar para ser atendida. Então, deu vontade de conversar com alguém fora da família, fora do grupo de amigos, fora do círculo religioso, poder falar sem ser julgado, vá lá ao plantão e procure que a gente vai estar lá disponível para te escutar.